Bora cantar mais uma Maria Clara Ribeiro, aqui no Coletânea Podcast, deixando a gente muito mais feliz. Com certeza. Solta, por favor. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi, e na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas, na vida a gente tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver, ver, na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas, na vida a gente tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver, ver, na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Oh, azul da cor do mar. Coletânea Podcast, com Racine Fratinelli. Maria Clara, essa música foi gravada pelo Tim Maia, você nem sonhava em nascer. O que foi que te apresentou, Tim Maia? Olha, eu... Deixa eu lembrar aqui, peraí. Eu acho que foi a sua mãe. Não foi bem a minha mãe, não. Não foi bem a minha mãe, não. Não foi a minha mãe. Acho que eu já tinha... Foi o meu... Um... Pai de uma amiga minha. Olha que legal. Há muito tempo ele tem uma banda. Uma banda de... Reggae? De Carimbó Punk. Isso. Carimbó Punk. Ele me apresentou essa música. Eu quero conhecer essa banda. O nome... Desde a India Piaba. Eu quero conhecer. Desde a India Piaba. O nome dele é Lug, o Tio Lug. Ele que me apresenta essa música. Eu quero conhecer essa banda, já gostei. Bateu no que eu estava dizendo para a mãe dela ali, quando eu cheguei nos bastidores, que ela vai buscar coisas que ela não sonhava nem estar no projeto. Eu acho que nem a mãe dela era casada ainda, quando essa música surgiu. E ela já resgata... Mas o interessante aí, Tônico, que eu estava vendo a observação, porque a gente sempre acha que as influências vêm da família, mas o pessoal já viu essa musicalidade dela, que fala assim, deixa eu te apresentar algo novo, algo diferente, e ela dá muito conta. É como eu falei, aquela história que, como ela é muito eclética, ela faz um pouquinho de forró, que para onde ela for na música, ela é aceita. Porque ela sabe aplicar as notas, como eu te falei, na primeira música. Ela escolhe um tom ideal para ela. Comfortável, né? Comfortável, né? Inclusive, no dia que eu aprendi essa música, era um dia de brincadeira. Eu estava na casa da minha amiga, a Maria. A gente estava brincando lá, e aí o Tio Lug chegou e minha mãe disse assim, Maria Clara, bora lá ensaiar. Aí ele me apresentou essa música, porque ele disse que queria que eu cantasse com a banda dele, essa música. Uma nova roupagem, né? Não, belíssima. Eu vim saber que música era quando ela começou a cantar, porque a roupagem, ou seja, os instrumentais de cabeça da música, eu não ia descobrir. Se ela não cantasse, eu não ia saber que música era. Pela levada, né? Pelo pante da música. É, tu já imaginou o Tim Maia viva aqui, todo orgulhoso? É um doido, ele ia morrer de orgulho. Com um representante dessa. Verdade. A gente não está falando para lhe engrandecer, porque não é justo a gente falar uma coisa que não é. A gente deixa a pessoa empolgada e... Não, a gente está falando o que realmente você fez certo. Então, obrigada. Teve alguns errinhos, mas eu acho que eu consegui dar as ações. Se eu falar para você que eu já errei no palco, minha própria música... Sério? De verdade. Dá um branco. Quem nunca erramos. É. Quem nunca erramos. Maria Clara, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Continue sendo essa menina maravilhosa. Que Deus continue muito abençoando. Você é uma privilegiada, tá? Você tem uma voz linda. Tudo de bom para você. Eu que agradeço. Tudo de bom para você também. Foi incrível estar aqui. Posso mandar... Pode mandar os alôs, sim. Bom, pronto. Vou mandar aqui nos alôs. Eu queria mandar um grande beijo para a minha família em geral, que sempre me apoiou. Minha tia Mariana, meu tio Felipe, minha irmã. Eu acho que ela tem eu com um exemplo assim. Meu pai que está de casa assistindo, ele não conseguiu ver. Quem me acompanhou foi a minha mãe. Queria também agradecer a tia Geni, que ela que me indicou para você. Geni Sobreira, aquele abraço. Vou me encontrar com você lá no Centro de Eventos essa semana. Pode deixar. Queria agradecer também ao meu professor de música, o Mr. Germano, ao Projeto CP Vive e muito mais, né? A todos que me apoiam e que... E queria agradecer também. Ela meio que me associou, né? A tia Muzinha. Isso. Muzinha é gente boa demais. Gosto muito dela. Muzinha, Muzinha. Grande apresentadora. Sim. Maravilhosa mesmo. Queria mandar um beijo para ela. A Muzinha e o Musão. Isso, a Tia Muzinha e a Tia Muzão. Eles meio que me acessoraram, né? Ah, que legal. Não é a Marie? Não. A Muzinha. A Muzinha... É a Muzinha. A Muzinha, ela era conhecida como a dona do Icaraí. Ah, sim, sim. A dona do Icaraí. Mas já que eu fiz uma misturada total, eu vou aqui de cara mesmo, parabenizar seu papai, viu? Que é um dos grandes apoiadores. Sim. E sua mamãe, tá de parabéns, viu? É como eu falei, a base fundamental é a família. Com certeza. Eles que influenciam, né? Pois é. Diga a ele que eu deixo meus parabéns pra ele. Que Deus abençoe muito, muito, muito você. Amém. E a gente vai ouvir falar bastante de Maria Clara. Tá só começando. Se Deus quiser, né? Ele quer, ele vai querer. Obrigado, Maria Clara. Eu que agradeço. Tudo de bom. Ei, fica aí, que eu quero tirar uma foto contigo, viu? Claro. Quero tirar uma foto contigo. Bota pra cá, Popó. Olha só, obrigado, Maria Clara.